Olá meus queridos seguidores, primeiramente seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal para quem não me conhece, André Santesteba. Hoje eu vou estar ensinando vocês a trocar a senha do seu Instagram se você não sabe trocar a senha e queira trocar, é isso que eu estou ensinando muitos podem ser que estão desesperados, pensando que alguém hackeou o seu Instagram ou alguém já entrou na sua conta e você queira trocar, é isso que eu estou ensinando você trocar a sua senha para resolver esse problema, claro que além de trocar a senha ainda tem que fazer um outro procedimento, aumentar a segurança do seu Instagram todos os perfis do Instagram tem que ter essa atualização e essa segurança mas isso aí é uma questão de um outro vídeo, é uma outra explicação muito grande e trabalhoso então se vocês quiserem assessoria particular, me chamam lá no meu Instagram André Santesteba que eu vou estar ajudando vocês a colocar essa segurança no seu Instagram mas vamos lá para trocar a senha, como é que troca a senha do Instagram? vamos lá que eu vou ensinar para vocês parte do seu Instagram, entra aqui nos três pontinhos, aqui em cima clicou os três pontinhos, vai entrar em configurações e aqui vai entrar em segurança e a primeira opção como vocês estão vendo aqui é a senha então você vai colocar a sua senha atual vai colocar uma nova senha, vai repetir a nova senha e vai dar Enter que sua senha já foi trocada outro jeito aí muito fácil de trocar a senha caso você não lembre a atual e queira recuperar é só colocar aqui ó, no Google entra no Google, digita Instagram e vai na parte do log que vai aparecer isso ou se não pelo PC, entra pelo computador aí digita Instagram que vai aparecer para você logar aí você aperta aqui ó, esqueceu a senha, coloca e-mail, telefone, nome de usuário eles vão estar enviando um link para o seu e-mail você entra no seu e-mail e troca a sua senha aperta lá, redefinir a senha pronto, já vai estar entrando com a nova senha e para quem está no aplicativo, desloga o aplicativo vai ter a parte do log e embaixo vai estar escrito obtenha ajuda, é a mesma coisa que eu expliquei na parte de esquecer a senha a diferença é que você está entrando pelo Google, pelo computador e pelo aplicativo que você está entrando pelo celular coloca lá, obtenha ajuda, vai digitar o seu e-mail, o seu arroba eles vão estar enviando um código, tanto para o seu celular ou para o seu e-mail, você vai tentar recuperar essa sua senha então tem três formas aí de estar recuperando senha dúvidas galera? deixe nos comentários aí e lembrando, é só trocar a senha não deixe o seu Instagram seguro tem outro tipo de segurança que você tem que ativar mas aí já é um serviço a parte estou disponível no meu Instagram André Sesseva quem quiser me contratar o meu serviço para estar colocando a segurança o seu Instagram, só me chamar aí para as pessoas também que já foram hackeadas sabem bem como é ruim ser hackeada então me chamam lá que eu estou dando uma maior atenção para vocês esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado e até a próxima, fui!